A gente sempre acha que a nossa história é menor do que as outras. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu tinha uma questão que, nos cruzamentos, eu dirigindo, se uma criança vinha pedir uma bala pra mim, eu ficava chorando. Não dá pra explicar esse sentimento. Você quer ser mãe. Você quer ser mãe. Na real, pra mim, a adoção sempre foi tranquila. Eu sempre pensei em adoção. Mas acho que o meu marido, na época, não sei se ele... Não sei te dizer, sabia? Não sei te dizer. Eu sei que, como existia essa possibilidade de você fazer a fertilização, a gente podia, porque isso é muito caro, né? Então, a gente resolveu tentar dessa forma. Depois, acho que de dez anos casada, eu falei, ou é agora ou nunca. Eu vou partir pro cara, pro famosão. Eu vou partir pro Roger. Eu não fui atendida por ele. Fui atendida por um assistente. O rapaz, que era médico, me fez várias perguntas. Em seguida, o Roger veio conversar com a gente. Falou que eu poderia ser mãe e quanto custava. Então, isso foi uma das coisas que me incomodou demais. O Roger não queria saber se eu queria ser mãe. Ele queria saber se meu marido podia pagar. Ele era uma pessoa muito arrogante. Muito arrogante. Eu não lembro se foi na primeira, na segunda ou na terceira, mas eu sei que isso aconteceu. Eu acordei com ele me beijando. E eu tenho a nítida sensação de que tinha mais alguém do meu lado. Só que, imediatamente, eu dormi de novo. Quando eu acordei, eu já estava vestida e meu marido pondo o meu sapato. Essa é uma dúvida que eu quero morrer com essa dúvida. O que mais aconteceu ali naquele quarto? É uma sensação de outro mundo, assim. Se eu parasse, daí eu tinha que contar do beijo. Meu ex-marido era muito bravo. As pessoas tinham medo dele, né? Eu também tinha medo. Eu achava que ele talvez não acreditasse em mim. Eu acho que foi esse médico assistente que me ligou para saber o que tinha dado. E eu falei que negativo e que ok, que tchau. Não queria mais saber de nada. E, nisso, o Roger pega o telefone do outro lado e vem falar comigo. Insistir que eu voltasse. Fizesse mais algumas tentativas. E ele falou uma palavra que me incomodou muito, que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que eu ainda era viável. E eu acho que eu comecei a chorar. Eu não sei. Eu sei que eu passei o telefone para o meu ex-marido. Quando ele desligou, ele falou, Ena, vamos tentar mais uma vez. Eu falei, não, eu não quero. Ele me beijou. E, na hora que eu falo isso, meu ex-marido sai correndo atrás do coitado do menino que estava instalando a TV a cabo. Acho que ele ia depositar toda a raiva dele em cima do menino. Então, ele acreditou em mim. Um médico que sabia que eu tinha passado por isso e acreditava, óbvio, ele quis dar meu contato para um veículo de imprensa. E eu falei, ah, legal, é o que eu quero, pôr a boca no trombone. Só que daí eu falei para o meu ex-marido, olha, eu vou dar uma entrevista sobre isso. Meu ex-marido desmaiou, 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 na mesma hora, perdeu o sentido. E daí, a partir disso, eu achei que eu não podia mais, não podia mais entrar nesse assunto com ele. Eu acho que o meu papel nessa história agora é essa, sabe? Assim, cara, vai lá, vai lá, denuncia. A união faz a força, né? E daí já era 2004, já estava com 45 anos, queria muito ser mãe, vamos adotar. Queria crianças saudáveis, duas crianças saudáveis, era a minha única exigência. E daí eu lembro que foi uma amiga que me ligou, que era amiga da Juíza da Vara de Santo Amaro. Ela me ligou, Ena, tem dois trios que estão aprovados, mas você quer dois. Eu falei, quem pega dois, pega três, vamos lá. Na hora que eu cheguei no abrigo, estava tendo uma festinha. Ah, eu acho que aí eu me emociono. A menorzinha, a Fefe, ela estava na fila do banho, o Carlinhos estava jogando bola. E a Pâmela estava lindinha, sentada, comendo, brincando de boneca contra as crianças. E daí, na hora que eu olhei, eu falei, esses são meus filhos, você não pode escolher. Olha, aí eu me emocionei. Você não pode escolher. Esses são meus filhos. Daí eu liguei segunda para a Juíza, pedindo para as crianças passarem o feriado das crianças de 12 de outubro na minha casa, se eles podiam ficar. Daí eles foram para casa. Daí, na segunda-feira, o Carlinhos já tinha sete anos. Eu sentei na cama, assim, com ele e falei, ah, Carlinhos, vamos, nós temos que voltar lá para o abrigo, porque vocês têm aula, têm escola. Daí ele começou a chorar e falar, mas eu nunca mais vou voltar para cá. E daí eu comecei a chorar junto. Daí eu liguei para a Juíza e falei, ó, ele está chorando, eu estou chorando, eu não quero devolver eles no abrigo. Daí ela falou, então, passa aqui às 5 horas da tarde, que eu te dou a guarda provisória. Daí a gente foi no abrigo, eu fui trocar a fralda da Fefe, foi uma inspecionar se eu estava trocando fralda direitinho. Daí a Pâmela, que é do meio, estava no meu colo, que tinha 3 anos. Daí a Juíza pergunta assim, quem é essa? Ela fala, minha mamãe, ah, eles são meus filhos até hoje e vão ser o resto da vida. Cada um é uma história, mas eu me satisfiz como mãe. Eu queria ser mãe. E depois que eu fui mãe, eu chorei muito menos na minha vida. Eu tenho amigos de antes, amigos de depois. Os amigos de antes, assim, quem me vê de antes, agora olha na minha cara e fala, nossa, Inna, agora você está feliz. Sim, isso, eu já estou feliz. Sim, isso, eu já estou feliz.